Oi meu povo, tudo bem com vocês? Vim aqui iniciar mais um vídeo Gente, eu tô muito, muito feliz, né? Por quê? Porque eu consegui comprar os materiais da minha casa, né? Tipo assim, né? Eu ia fazer os alpendres, só que eu mudei totalmente de ideia. Vou fazer outras coisas que vocês vão ver ao decorrer dos vídeos, né? Próximo mês, eu vou começar a mexer na minha casinha, se Deus quiser. Já comprei os materiais, só falta mesmo os meninos virem, só que eles estão ocupados agora, então não tem como eles virem, né? Então, próximo mês, tá perto, né? De eles mexerem na minha casinha, eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês aqui. E eu tô muito feliz, gente, muito, muito feliz. Além do YouTube, né? Que eu tô ganhando. Eu tenho outras rendas também, que lá no meu Instagram eu digo pra vocês, mostro pra vocês. E é de lá também que eu tô tirando um dinheirinho muito bom pra conseguir comprar minhas coisinhas, né? E vocês vão vendo aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, tá, gente? Tô muito, muito feliz mesmo. Seu Deus sabe a minha felicidade. Gente, tá aqui na casa antiga porque eu não coloquei ela dentro de casa ainda, mas eu vou levar a minha janela, entendeu? Aí eu comprei essa janela aqui pro meu quarto porque eu quero tirar aquele de madeira e colocar esse de vidro aqui, né? Porque eu acho bem mais bonito. Comprei cimento. Ó, tem três, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco. Quinze sacos de cimento aqui, gente. Quinze sacos. Aqui eu comprei os negócinhos, né? Que vocês vão ver acompanhando aí nos meus vídeos pra que que serve isso, pra que que é. Aí eu comprei esses negócinhos amarelos também. Calma aí. Deixa eu tirar pra vocês. Aqui, gente. Comprei vedacite, né? E é isso, minha gente. Eu acho que alguns de vocês já devem estar imaginando o que é, né? O que eu vou fazer e tal. Mas é isso. Olha. Comprei quatro negócinhos desse e três vedacite. E olha aqui, minha gente, como é que tá o sal por aqui. Tá quente, quente, quente. Sem ter noção, não. E eu também comprei a areia, tá, gente? Eu vou até mostrar pra vocês agora. Ó. Gente, o vento tá muito forte, mas eu vou aqui falar pra vocês, né? Comprei lajota e também comprei tijolos, tá bom? É, porque eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Mas aqui as lajotas e os tijolos. E agora eu vou mostrar ali a areia também que eu comprei, certo? E tá ali a areia que eu comprei. Eu acho que vai ser preciso comprar arisco ainda, né? Mas a areia já foi comprada. E tá tudo certo, né, minha gente? Por ali tem umas vacas lá do outro lado da cerca. Comendo. E é isso. Muito feliz mesmo. Também comprei esse negócio aqui. Não sei o nome que fala. Mas eu comprei esse ferrãozão, né? Acho que é ferro grosso, sei lá. Não esqueci o nome, gente. Ó, gente. Também chegou esse negócio aqui, olha. Né? Comprei. Aí chegou ontem essas coisas aqui, ó. Tá bom? Então, né, gente? Vocês viram aí as coisas que eu comprei. Eu também comprei brita. Tá lá embaixo. Vou até mostrar pra vocês que eu também comprei brita. Comprei várias coisas, né? Já pra começar a mexer na minha casinha. Se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso, minha gente. Tô muito feliz, muito realizada. Deus vai abençoando muito a mim e a minha família, sabe? Então, eu tô muito, muito feliz. Muito mesmo. Então, agora eu vou lá embaixo mostrar as britas também que eu comprei. Chegou ontem essas coisas, tá bom? Ó, gente. É bem aí. Tem telha que sobrou ainda, né? Umas telhas. Acho que é da casa da mãe, não sei. Nem lembro. Mas, enfim. Essas outras aqui já são velhas. As telhas. A gente tem uma bagunça. A minha brita tá bem ali, ó. Chegou ontem essa daqui. Nossa Senhora. Que sol quente, né, minha gente? Só tá muito quente. Você não tem noção. A minha brita também que eu comprei. E é isso, gente. Tô muito realizada, muito feliz. Só Deus sabe da minha felicidade, né? E tá aqui, gente. Minha caixa d'água também, ó. Comprei ela. Depois, sim, dá uma lavada, né? Tá muito suja. Mas, enfim. Ela é de mil litros, viu? Ah, eu comprei ela, gente. Bem grande. Olha aí como é grande. Ó, gente. Lavei a cadeirinha da Maria de alimentação, né? E essa cadeirinha vai ficar pro ravinho, gente. Entendeu? Eu lavei ela hoje, que tava bem suja. A Janaína trouxe aqui as plantas pra mim, gente. Cuida, né? Eu já goiei elas hoje, olha. Tá aqui bem lindíssima. Tem essas aqui também na geladeira. A minha geladeira antiga, né? Ficou aqui pra colocar a planta pra Janaína. Olha aqui, ó. Tem uma florzinha. Olha aí, gente. Ó, gente. Tão bem animadinhas, né? E aqui tá cheio de vaca, ó. Gente, isso aqui tá tudo seco. Eu fico tão feliz quando tá no inverno, né? Que fica tudo verde, linda. E agora? Tudo seco, ó. Tem só vaca comendo milho seco aí. Vaca bezerro. Mas é isso, gente. Olha que plantinhas lindas. Tem uma florzinha aqui. Olha que animada que são elas. E hoje também lavei meus tapetes, ó. É isso. Ó, gente. No quarto da Maria tá assim, né? Vou mostrar pra vocês também o desenho que a gente quase finalizou, mas não finalizou. Ela colocou isso mais forte, ó. Pintou mais pra ficar mais forte, né? Aí acho que ela passou mais tinta. E aqui, ó. Ela fez a árvore. Meu dedo. Calma, filha. Olha aqui a árvore. Que ela fez. A florzinha também. Aí, gente. Ela colocou as folhas voando. Só que ela tem que desenhar, não. Pintar essas outras aqui, ó. Né? Que ficou também. Tem essa. Tem as folhazinhas voando. Aí bem aqui ficou a florzinha. Ela também não colocou tinta nessas bolinhas de água. Tem que colocar, né? E tá assim, ó. A Maria fica bem animada quando vê esse desenho dela. Aí faltou... Faltou tá árvore aqui. E ela tá aqui animada. Aí, gente. Comprei duas dessas calcinhas aqui, olha. Que eu achei bem bonitinha. Que tem um animalzinho aqui, ó. Aí a Maria tá usando uma. E essa outra aqui. Ainda tá aqui pra ela usar. Mas é muito fofinho, né? Eu gostei. Por dentro. Tem tipo um algodãozinho também, olha. Né? Muito lindo. Tá bom. Vou pegar uma gaveta de novo. Gente, vocês piscaram. Eu já tô na cidade, né? E ainda que tem banca. Ainda, olha. Hoje já é primeiro. E ainda tem banca aqui. Cheia de banca. Comprar tudo. Na queda, eu acompanho um monte de maquiagem. Vocês viram? E nós estamos... Gente, sol quente. Quente não é que nem doida. Agora eu vou comprar fralda. Olha. Tá usando. Vai te mostrar. Vai te mostrar. Não é? Ó, gente. Tem rede aqui também. Motirede. Mãe, a mãe vai ficar no sol mesmo, hein? Ei, me segura na minha mão. Não pode sair correndo não, viu? Vamos aqui olhar os shorts, gente. E o porra dele que eu levou pra lá. O quê? O pichinho dele aí. Eu acho que eu trouxe. E eu não sei o que foi com o pichinho dele. Ah, vou. O pichinho dele aí que ele pegou. Eu sei. Negócio que encheu na água. Amor, eu levar com o pichinho. Um dia depois, vai estar cheio. Ó, acho que ainda tá lá por dentro de uma bolsa. Ó o Yuri aqui na maria, gente. Eles brigam, mas se ama. Ela imitando ele aí, ó. Cuidado. Vai, Maria. Vai, Maria. E a mãe. Né, mãe? E aí, mãe? Olá, pessoal. Estamos nós duas aqui esperando curar meninas. Menina das crianças. E aí, não cabai com essas crianças. É, menina. Só isso aí, anda. A minha bagunceira. Deixa aí, Yuri. Deixa aí. E isso aqui, tudo encheu dentro do ovo dele, mas que ele pegou. Tchau. Ó, gente. Tem buraco ainda na lagoa do mar, viu? Aí, eu vou ainda com as frutas aqui ainda também. Ixi. Yuri, olha cá. Oi, Yuri. Eu tô procurando todos. Tchau, mãe. Ó, gente. Eu tô procurando pra mim, né? É. Ó, gente. Eu comprei as fraldas. Isso ali, ó. É recebidos. Vai sair em outro vídeo. Recebidos pagos, viu? Eu comprei ali. E é isso. A mãe tá me guardando as coisas. A mãe procurando tudo, né, mãe? Ai, meu Deus do céu. A mãe não aguenta, gente. O Yuri não. Ravinho. Tá vermelho, hein, mãe? É. E o menino quer comer fruta. Eu já comprei, gente. As minhas coisas também, já. Comprei só a maçã, goiabas. Eu nem comprei pimentão. Acredito, eu esqueci. Não vou comprar, não. A câmera tá suja. Tá gravando, tu? Tá gravando? Fala com eles. Fala com o pessoal. Fidei. Ravi tá aqui na titia. Ravi. Dá tchau. Tchau. Você tá muito inteligente. Você tá muito inteligente, neném. Não pode, não. Ô. Não. Não pode. Não pode. Não pode. E o outro tá ali. Olha aqui, gente. Na Lagoa do Mato já escureceu, né? E ainda estamos por aqui. Vamos já embora. Olha. Então, gente. Acabei de chegar na cidade, né? Literalmente. Olha a situação da pessoa. Os cabelos tudo duros. Mas tudo bem, né? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei na cidade, que foi mais fruta. As coisas da Maria Alice, né? Que eu tenho que comprar. E é isso, minha gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô gravando agora hoje porque eu quero editar esse vídeo pra postar amanhã pra vocês. Porque faz três dias, gente, que eu não posto vídeo no canal, minha gente. Eu tô muito desnaturada, né? Mas é isso. Eu vou voltar com tudo de novo. E... Então é isso. Bora mostrar as coisinhas, né? Que eu quero editar esse vídeo ainda hoje pra postar amanhã meio dia. Espero. Coloquei tudo no chão porque a Maria tava mexendo, minha gente. Então eu vou mostrar aqui mesmo. É... Comprei essa colônia pra ela, que foi R$34,99. Bem cheirosinha, gente. Comprei esse condicionador também, que foi R$10, né? Comprei esse Rexona pra mim. Foi R$15. É... Comprei esses... Essa liguinha. Comprei essas liguinhas coloridas pra Maria Alicia. Comprei duas, mas não sei onde tá a outra. Mas o precinho dela tá aqui, ó. R$4,60. Comprei esse sabonete que dá Granado. Foi R$22, né? Porque sempre tem R$99 no final. E... Comprei esse shampoo e esse condicionador pra mim. Que também tem aqui, né? R$17,99. No caso, R$18. Então, gente. Essa fralda aqui foi a moça da farmácia que me deu, né? Eu agradeço muito porque... Ela deu pra Maria. Vem R$24,00 fralda. E ela é da Personal. E eu gosto muito, tá bom? É essa aqui da Amelie que eu comprei. Essa aqui foi... O preço... Foi R$54,00, né? Eu vi uma menina no Instagram falando que era muito boa. Então, eu vou testar na Maria, né? E eu já comprei. Eu achei algumas vezes, minha gente. Nem lembro. Mas comprei ela. Vem R$48,00 fraldas. E comprei essa daqui, né? Pra quando ela for sair pra algum lugarzinho mais longe. Que é essa fralda calça. O preço dela é R$72,00, tá bom? Aí, gente... Aqui eu já comprei... Deixa eu organizar aqui porque... Tá muito organizar. Tá cheio de sarasmochão. Comprei aqui... É... O mucilão dela, né? Tá nem focando. Vamos aí. Ó, o mucilão. Comprei dois pacotes de mucilão e três pacotes de leite. Já aqui, gente, eu comprei tomate, né? Tomate. Verde, maduro. Comprei cebola roxa e cebola branca. Aqui, ó. Comprei maçã. É... Goiaba. Cadê, gente? É de goiaba. Comprei umas mais verdes e outras mais madurinhas, tá bom? Aí, de fruta, foi só isso, minha gente. É... Fruta não. É cebola, maçã, tomate e goiaba. Eu não trouxe outras coisas, mas depois eu vou comprar mais coisas, porque eu acho que eu trouxe muito pouco. Porque tem que trazer... Como é que fala? É... Trazer outras frutas diferentes, né? Abacaxi, mamão. Essas coisas aí, porque eu não comprei. Enfim, minha gente. Essas foram as compras que eu fiz hoje na cidade. E é isso aí. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha bastante com seus amigos. E também vou deixar aqui o canal da Jana Alves e da Jana L. Alves, que é minhas irmãs, tá bom? Vou deixar aqui abaixo na descrição e também vou deixar passando na telinha pra vocês ir lá dar uma conferida, né? E também não esqueçam de passar lá no meu Instagram, que eu sempre tô por lá. Então, vou deixar aqui pra vocês, certo? Então, é isso. Beijão até o próximo vídeo. Eu acho que o próximo vídeo vai ser recebidos pagos, né? Que eu comprei. Tanto na Sheik como na Shopee, tá, gente? Beijão até o próximo vídeo. Tchau, tchau!